A inflação nos itens da cesta básica tem pesado no bolso dos picoenses. No intervalo de 30 dias, o preço do arroz teve aumento de 42%, o óleo 53% e a carne, o leite e os seus derivados sofreram constantes altas nas últimas semanas. A gente está percebendo aí uma certa dificuldade em relação ao mercado interno. Isso leva a questões relacionadas à exportação e ao atendimento do mercado interno por parte da demanda. Um dos fatores que pode afetar ou que está afetando essa questão da alta do arroz é a questão da demanda interna. Ou seja, aumentou a demanda, um dos fatores a gente pode atribuir ao auxílio emergencial, as pessoas com mais dinheiro no bolso têm maiores possibilidades de consumir mais. Para o economista Jamis Brito, dois fatores influenciaram no aumento dos produtos indispensáveis na mesa do brasileiro. O aumento do consumo e a valorização do dólar perante o real. A demanda ficou maior do que a oferta, atrelado também à questão da alta no dólar, porque a alta do dólar favorece aos exportadores brasileiros a exportar esse produto, não só o arroz, mas a soja, os derivados do leite, a carne em si, porque o Brasil é um grande produtor de carne bovina. Então, todos esses fatores, além da demanda interna ter aumentado, a questão da alta no dólar. Isso favorece aos exportadores, aos produtores brasileiros a exportar esse produto, o que leva em falta ao nosso mercado interno, e isso, consequentemente, vai aumentar os preços aqui do nosso mercado. O governo já tem até procurado fazer essa questão da importação, trazer de volta o produto de outros países produtores, especificamente do Mercosul, para estar trazendo esse produto para o Brasil, para pelo menos equilibrar, ou pelo menos manter esse preço até, como alguns analistas colocam, ao início da próxima safra. Mas o aumento de preços não atingiu apenas o setor de alimentos. Os materiais de construção também sofreram elevação de valores, e alguns produtos estão em falta no mercado. Quanto ao material de construção, isso já vem reflexo, desde o início da pandemia, quando os produtores, a indústria em si, ela não conseguiu arcar com os custos relacionados aos seus funcionários. Por mais que o governo tenha disponibilizado um plano, mas houve muitas demissões. Com essas demissões, a gente percebe que a produção caiu. Caindo essa produção, logicamente, há uma tendência para que esses preços aumentem. No entanto, não exclui a possibilidade de órgãos fiscalizadores verificar o andamento desses preços. A questão de preço abusivo, isso é fato, porque, mesmo diante de uma crise de oferta e demanda, mas é necessário que os órgãos fiscalizadores observem essa questão desse aumento exacerbado. Isso é um problema para a economia. Obrigado. 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 Obrigado.